e fala galera do canal mundo curioso hoje tem um assunto interessante para vocês no dia 17 18 de novembro agora temos a chuva de meteoros leônidas se você não sabe o que é isso já vai deixando seu like nosso vídeo inscreva-se em nosso canal ative o sininho de notificações assim você ajuda o nosso canal a crescer e divulgarmos o nosso conhecimento então vamos lá uma chuva de meteoros é um evento em que um grupo de meteoros é observado irradiano de um único ponto do céu esses meteoros são causados pela entrada de detritos na atmosfera a altas velocidades numa chuva de meteoros esses detritos geralmente são resultados de interações de um cometa com a a terra em que o material do cometa é desprendido de sua órbita ou quando a terra cruza essa órbita a maior parte dos meteoros são menores que um grão de areia por isso nem quase sempre se desintegram e nem atinge a superfície do planeta chuvas intensas e incomuns de meteoros são também chamadas de surto ou tempestades de meteoro as quais são vistas mais de mil meteoros por hora esses detritos entram na atmosfera com alta velocidade e entram em combustão formando as chamadas estrelas cadentes a chuva de meteoros são fenômenos periódicos anuais as mais conhecidas e intensas são as leônidas e as perceidas qualquer planeta do sistema solar com atmosfera razoavelmente transparente pode ter chuva de meteoros mais reconhecido por ter chuva de meteoros que acontece com intensidade características diferentes da terra então essa chuva de meteoros é só todo ano ela tem tá todo ano por volta do dia 17 e 18 estou dizendo da leônidas toda vez no dia 17 de novembro você pode observar ela na constelação de leão é um ponto do céu onde tem mais fluxo de desses meteoros né e pode ser vista a olho nu são contados até mil meteoros anos por hora né então você vai ver aqueles efeitos estrela cadentes assim como vocês chamam né as pessoas conhecem que aquelas aqueles rastros luminosos no céu e é muito interessante de se observar então não perca agora no dia 17 18 de novembro né este evento todo ano temos né mas é um dois dias do ano né com mais intensidade agora no dia 17 né no dia 18 também tem mas com menos intensidade então não perca eu ainda vou fazer um vídeo aqui contando sobre a história de 1833 onde houve uma chuva dessas que marcou aí a história né então acho que foi conhecida como chuva de estrelas as pessoas achavam que as estrelas estavam caindo do céu mas era uma chuva de meteoros leônidas mas com intensidade enorme né que ela deveria ter sido a coisa mais linda no mundo então se você gostou do vídeo foi um vídeo rápido só explicando para vocês e alertando que dia 17 e 18 de novembro são chuva de meteoros leônidas já deixe seu like nosso vídeo se você não deixou ainda por favor o seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal e se inscrever também assim você fica sempre por dentro é das novidades que postamos aqui sobre ciências tecnologia astronomia e muito mais e outra eu vou estar também gravando né caso o tempo esteja limpo eu vou estar fazendo a gravação ainda essa chuva de meteoro e depois vou estar postando aqui em nosso canal quem eu não vou fazer uma live porque é cansativo você ficar observando esta live é mais fácil você sair lá fora da sua casa né deitar na sua laje deitar em um local assim onde você pode ter essa observação observação e ver a olho nu que é muito mais prazeroso do que você ver aqui pelo seu celular pelo computador ou qualquer dispositivo digital em quem um abraço a todos vocês e até mais agradeço e ontem também também